Bom dia a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite muito honroso para participar aqui desse seminário. Agradecer a Fiocruz, que recebe e congrega aqui a SBPC e a Abrasco, na pessoa da Nísia, do Ildeu e do Gastão Wagner. Obrigado. Muito gerais e muito importantes e que são essenciais serem lembradas nesse momento. Eu vou dar uma outra, digamos, dimensão a essa minha fala. Eu vou tentar focar numa política setorial que me parece muito importante, seja para o lado da SBPC, da Abrasco, quanto para o lado da Fiocruz. Na esperança de não ser, como muito bem observou a Lígia Bahia, digamos, acusado de fragmentário, fragmentador. Eu vou efetivamente falar de uma caixinha, que é a proposta de uma política de ciência, tecnologia e inovação em saúde. Como eu tenho o hábito de falar demais, eu resolvi trazer um texto escrito e uma apresentação que possa ilustrar isso. Bom, meu primeiro slide mostra os quatro pontos que eu vou tocar. Vou fazer primeiro uma pequena ressalva sobre a conjuntura atual. Depois vou discutir um pouco sobre o que é o campo, o que deve ser o campo da pesquisa em saúde. Vou falar da pesquisa em saúde e o campo da saúde coletiva e vou finalizar com alguns desafios para uma política de ciência e tecnologia em saúde. Esse primeiro tópico, ele sobredetermina e condiciona tudo aquilo que eu vou falar depois. Eu acredito que a permanecer a conjuntura de destruição do Estado brasileiro e da soberania do país em que vivemos desde 2016 e que, para o campo das políticas sociais, tem como mais importante ferramenta normativa a Emenda Constitucional 95, todas as considerações que farei a seguir não irão muito além de um exercício intelectual inócuo. O segundo tema falará do recorte que considero adequado para definir e delimitar o campo da pesquisa em saúde. Esse exercício é, em grande parte, metodológico e formalista, mas não exclusivamente. Haja vista, tem impactos em traços de interdisciplinaridade e intersetorialidade que considero relevantes no desenho de uma política de pesquisa, como também se verá adiante. Em seguida, farei comentário sobre o papel da saúde coletiva na formulação de uma política de pesquisa em saúde para o país e não apenas para a saúde pública. Esse papel se justifica e se estrutura na própria definição da saúde coletiva e naquilo que a diferencia dos tradicionais campos de reflexão e prática da saúde pública e da medicina social. E, finalmente, farei algumas propostas que me parecem relevantes para uma política de pesquisa em saúde no Brasil. São, naturalmente, grandes linhas e as prospecções de temas científicos e tecnológicos de futuro que farei ao final devem ser retidas com as cautelas necessárias. Esse é o primeiro ponto, aquele gráfico que está ali em cima à esquerda é a evolução orçamentária do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no caso, em valores constantes. Mostrando que, durante, grosso modo, a primeira década deste século, nós tivemos um aumento significativo, real, no apoio à pesquisa científica, tecnológica e à inovação no Brasil. E aqui, nesse segundo slide, é o orçamento da CAPES. E, aqui, eu tenho a felicidade de registrar isso apontando aquele que foi o principal ator durante esse período na transformação da CAPES de uma agência pequena, de apoio à pós-graduação, uma grande agência governamental sobre a educação brasileira, inclusive educação fundamental, além da pós-graduação, que também teve uma trajetória ascendente importante. Bem, e essa, digamos, é a outra face da moeda, é a face da moeda que nós estamos vivendo nos últimos anos. Lá em cima, são recursos da série histórica do CNPq, que, a partir de 2015, começa um declínio absolutamente, enfim, muito grande. Aqui, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é, até hoje, a principal ferramenta de investimentos e, principalmente, em infraestrutura de pesquisa no país, que também cai de uma maneira muito importante. E, finalmente, com relação a CAPES, não é? E que mostra a mesma situação. Bem, esse é o pano de fundo, esse é o quadro que a gente vive atualmente. Próximo, por favor. Bem, isso é com relação à Emenda Constitucional 95. No gráfico, à esquerda acima, é um estudo muito famoso, já feito pelo IPEA, pela pesquisadora, liderado pela pesquisadora Fabiola Sompino, que mostra que ela aplicou a regra da Emenda Constitucional 95, quer dizer, desde, se ela tivesse sido aplicada, não é? Desde o ano de 2003, a linha azul foram os gastos com saúde, não é? E a linha vermelha seriam os gastos com saúde, caso, desde 2003, a regra proposta pela Emenda Constitucional 95, tivesse sido aplicada. O que esse diferencial é da ordem de grandeza de 250 bilhões de reais no período todo, de diminuição em relação ao que foi efetivamente colocado em saúde. E esse outro gráfico, são gastos, lá é sistema de saúde, e aqui é sistema de ciência e tecnologia. Ou a linha em azul é o crescimento dos gastos federais, CAP, CNPQ, FINEP, todos eles em ciência e tecnologia, e o gráfico, a linha em vermelho, é, da mesma forma, a linha que seria, enfim, que nós teríamos, caso a regra da Emenda Constitucional fosse colocada desde 2003. O que dá um diferencial de alguma coisa como 35 bilhões de reais nesse período. Isso mostra com clareza o que é que nos espera, caso nós não tenhamos força, potência, para derrotar essa Emenda Constitucional. Bom, próximo slide, por favor. Atualmente, o esquema conceitual mais aceito e utilizado na análise das condições necessárias ao progresso técnico e o lugar privilegiado das inovações de base científica e tecnológica nessas condições é o que fala dos sistemas nacionais e setoriais de inovação. De resto, entre nós, o termo inovação tem estado permanentemente na boca de pesquisadores, gestores públicos, empresários e outros atores. Certamente, há fundadas razões para isso, mas eu decidi, nessa exposição, deixar um pouco de lado o processo de inovação e sua integridade e fixar-me em aspectos mais ligados à oferta de conhecimento. Em outras palavras, à política científica e tecnológica. Inovação, regulação e produção aparecerão aqui de modo lateral e episódico. Acho importante isso. Eu acho que a ideia de que a inovação hoje é uma alavanca essencial nas economias e, principalmente, a inovação de base científica, ela não pode eliminar da pauta de debate a ideia de uma política científica, de uma política tecnológica. E eu decidi, a bibliografia sobre políticas de inovação no Brasil, ela é vastíssima. E eu sinto uma certa falta de um debate sobre política de ciência e de tecnologia no país. Próximo, por favor. O que é pesquisa em saúde? O modo habitual de delimitar o campo de pesquisa em saúde... Próximo, por favor. Somatório da pesquisa realizada nas grandes áreas das ciências biológicas e das ciências da saúde, não reflete de modo correto o que é a pesquisa em saúde. O próximo, por favor. Esse hábito, que decorre de uma organização desatualizada da taxonomia dos campos de atividade científica e tecnológica, prevalentes nas agências de fomento, acaba por fornecer uma visão reducionista da pesquisa em saúde, com reflexos na própria compreensão do que vem a ser essa pesquisa e, consequentemente, na organização dos colegiados decisórios e nas ações de apoio financeiro aos projetos e a grupos de pesquisa no campo pelas agências. A inadequação da delimitação atual pode ser verificada quando se conhece o número de linhas de pesquisa associadas à saúde humana que provém de grupos de outras grandes áreas que não as ciências da saúde. Isso é o que mostra esse gráfico. Aqui, são linhas de pesquisa vinculadas à saúde humana em grupos de pesquisa da área de saúde, da grande área de saúde. Aqui, a mesma coisa das ciências biológicas. Mas eu tenho uma quantidade enorme de linhas de pesquisa ligadas, vinculadas à saúde humana, oriunda de grupos de pesquisa das ciências humanas, das ciências exatas, das ciências agrárias, das ciências sociais aplicadas, das engenharias e, mesmo até aqui, da linguística, letras e artes. Quer dizer, o que eu quero dizer é que é necessário se ter uma visão ampliada. Quer dizer, para se construir uma política, em primeiro lugar, é preciso a gente delimitar, delinear qual é a massa crítica envolvida. Uma delimitação adequada da pesquisa em saúde sugere entendê-la como um setor de atividade ou de aplicação, diferentemente de outros campos de saber científico e tecnológico, cuja organização epistemológica é estabelecida por parâmetros ou teórico-conceituais, como a física, química, biologia, ou disciplinárias, como engenharias, medicina, direito, etc. Próximo, por favor. Nessa perspectiva, que poderíamos chamar de teleológica, a pesquisa em saúde define-se como a pesquisa destinada a atuar positivamente sobre o estado de saúde de indivíduos ou coletivos humanos. De modo sintético, a pesquisa em saúde poderia ser denominada como a pesquisa para a saúde. O próximo. Os idealizadores das definições básicas do campo da saúde coletiva tiveram, desde sempre, uma visão ampla de seu escopo e essa visão foi sistematizada na definição da saúde coletiva como um campo de conhecimento e um âmbito de práticas. A amplitude de escopo e a existência desse espaço, entre outras consequências, fizeram com que a saúde coletiva tenha incorporado em sua missão a tarefa essencial de pensar e atuar sobre o setor de saúde como um todo, inclusive sobre suas políticas parciais, como, por exemplo, a política de ciência, tecnologia e inovação em saúde. A missão da saúde coletiva de pensar e agir sobre a política de ciência e tecnologia em saúde possui uma história, grosso modo, contemporânea à história do sistema único de saúde. Poderíamos considerar como marco inaugural de uma relação formalizada entre a saúde coletiva e a pesquisa em saúde a realização da primeira conferência de ciência e tecnologia em saúde realizada em 1994 sobre os auspícios dos ministérios da saúde, da ciência e tecnologia e da educação. E aqui também é indispensável mencionar a figura central na realização dessa primeira conferência de 1994 que foi Carlos Morel, que foi quem, digamos, idealizou e botou para frente a proposta dessa conferência. O próximo, por favor. Isso são, eu peguei três slides, não precisa ler, mas sobre a amplitude dos debates que a gente teve. A gente teve, por exemplo, pesquisadores na área de biociências, presidente da Academia Brasileira de Ciências. A gente teve, enfim, gente, Alberto Carvalho da Silva, de quem é o saudoso pesquisador, fisiologista da Universidade de São Paulo. Roberto Santos, que é da área de saúde, o próximo, por favor. Enfim, doutor Jatene participou como debatedor da conferência. Quer dizer, o que eu quero mostrar é que essa primeira conferência, ela compreendeu o campo da pesquisa em saúde de uma maneira extremamente alargada, ampliada, que é como deve ser e como nem sempre a gente encontra. O próximo, por favor. Realizado em outubro de 1994, as resoluções da conferência foram vítimas das vicissitudes da troca de governo ocorrida dois meses depois, que fizeram com que várias de suas decisões e recomendações fossem engavetadas. Ela foi feita em outubro de 1994, no finalzinho do governo Itamar Franco. Dois meses depois, Fernando Henrique assumiu o governo. Entretanto, duas delas, centrais para o tema da política de ciência e tecnologia em saúde, sobreviveram. Uma delas, de caráter conceitual, estabelecia que a política de ciência e tecnologia em saúde é um componente da política nacional de saúde. Muito embora o sistema único de saúde tenha sido concebido numa perspectiva intersetorial e que, em muitos aspectos de grande sucesso, como educação em saúde, como ambiente em saúde, como trabalho em saúde, a questão da ciência e da tecnologia no sistema de saúde, ela nunca foi, até então, adequadamente absorvida pelo sistema único de saúde como um componente da política de saúde. E foi essa conferência que estabeleceu isso como uma consigna, como uma proposta importante. Essa assertiva de que a política de ciência e tecnologia em saúde é um componente da política nacional de saúde está na base da reflexão que eu estou fazendo sobre a política de ciência e tecnologia. A outra consigna que ficou, de caráter institucional, propunha a criação de uma secretaria de ciência e tecnologia no Ministério da Saúde, mas que só aconteceu dez anos depois, quase em 2003. Em 2004, houve a segunda conferência, também em Brasília. Infelizmente, em 2014, não houve condições de se realizar a terceira conferência e ela foi substituída por um seminário aqui na Fiocruz, naquele ano. Bom, o próximo. Eu, para finalizar, o próximo, por favor. Vou tratar de alguns desafios que me parecem importantes para a política de pesquisa em saúde. Primeiro, ela deve abarcá-la em sua integridade, não apenas na vertente da tradicional pesquisa em saúde pública. Nessa perspectiva, podem ser identificados os três vetores que delimitam um espaço no qual conhecimento e práticas são buscados e exercitados. Em termos de uma organização temática, essa visão deve compreender como espaço, como área de investigação, essas três aí. Esse é o contorno de uma política de ciência e tecnologia em saúde, como eu a penso. Em primeiro lugar, as transições saúde e doença, aí incluindo os mecanismos básicos, individuais e coletivos que as determinam. Segundo, os sistemas e as políticas e terceiro, a intersetorialidade na saúde e as relações entre saúde e sociedade. Deriva daí que uma política de pesquisa para a saúde deve abraçar todos os seus componentes, a saber, a biomédica, clínica, epidemiológica, bem como as originárias do campo das ciências sociais, aqui incluídos o planejamento e a gestão no campo da saúde, sem reducionismos. É consenso que o amadurecimento do sistema setorial de inovação em saúde no Brasil depende, entre outros aspectos, de uma presença bem maior de estímulos da demanda por produtos e serviços em relação à oferta de conhecimento. No plano da criação científica e tecnológica, isso remete à necessidade de uma aproximação muito mais intensa dos órgãos gestores da demanda, de cerca de um terço do mercado de medicamentos, de 90% do mercado de vacinas, de 50% do mercado de equipamentos de saúde e de 100% dos serviços prestados a todos os brasileiros por mandato constitucional e a 75% deles que dependem exclusivamente do SUS, na formação, na formulação e no fomento da pesquisa em saúde. Entretanto, esse desafio não deve significar uma outra modalidade de reducionismo, que seria o de circunscrever os esforços da criação científica e tecnológica às necessidades imediatas dos gestores do sistema único de saúde. Se a pauta de pesquisa em saúde, tal e qual propondo essa pauta ampliada, é essa a pauta que os gestores do SUS devem abraçar. Aqui é uma ideia de que as prioridades de pesquisa não são as prioridades imediatas do sistema único de saúde, que é preciso ter uma visão muito mais ampliada por parte do SUS. Quer dizer, não se trata apenas de pesquisa operacional, pesquisa de avaliação de programas, etc. Seja pela ótica da atividade de pesquisa, seja pela da pós-graduação, o setor de saúde humana destaca-se no cenário do esforço de pesquisa científica e tecnológica no Brasil. A saúde humana detém o maior número de programas de discentes e de docentes na pós-graduação, bem como a maior massa crítica medida por pesquisadores envolvidos com linhas de pesquisa nesse setor. De acordo com os dados disponíveis no CNPq, representamos cerca de 35% de todo o esforço de pesquisa no país e aproximadamente 22% de toda a pós-graduação, segundo os dados da CAPES. Essa dimensão de sua massa crítica autoriza pensar em um olhar diferenciado para ela. De resto, esse olhar deveria ser expresso não apenas na dimensão dos aportes financeiros, mas também na organização institucional do fomento. Nos países líderes globais na pesquisa em saúde, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, o Canadá, entre outros, esse olhar diferenciado se expressa nessa organização institucional que se apoia em entidades especializadas no fomento da pesquisa em saúde. O próximo, por favor. A localização dessas organizações na estrutura institucional governamental é variada, sendo elas vinculadas aos Ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de Ciência e Tecnologia e de Saúde, em múltiplas formas de divisão de tarefas. Eu acredito que, para o desenvolvimento de uma política pública de pesquisa em saúde no Brasil, seria de grande valia a criação de uma estrutura desse tipo. As dificuldades políticas e burocráticas envolvidas na aplicação desse modelo entre nós são muito grandes, o que sugere, talvez, um caminho de avanços incrementais. Por exemplo, o estabelecimento de acordos duradouros entre as agências de fomento e outros componentes organizacionais já existentes no Ministério da Saúde, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação, além do Conselho das FAPS e do Conselho das Secretarias de Ciência e Tecnologia. Acordos duradouros de cogestão, inclusive cofinanciamento dos programas e projetos de pesquisa. De resto, já ocorreram, neste século, experiências estimulantes nesse sentido. Por exemplo, a participação do Ministério da Saúde na seleção e financiamento da primeira chamada dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o programa de pesquisa para o SUS, gerenciado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, CNPq, Fundações de Amparo à Pesquisa e Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, o cofinanciamento de projetos relevantes realizados pelo Ministério da Saúde e a FINEP, como, por exemplo, o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto e a Rede Nacional de Terapia Celular, e um acordo que, não sei se vingou, de um programa de pós-doutoramento em temas relevantes realizados pelo Ministério da Saúde e a CAPS. Próximo, por favor. Bem mais recentemente, tenho notícias de contatos entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e a Embrapi, mas não conheço detalhes, né? O Jorge depois pode nos falar sobre isso. A fragilidade dessas iniciativas está na inexistência de instâncias mais formalizadas e permanente de coordenação, sempre dependente de vontade de dirigentes de ocasião. Mas penso que o fortalecimento dessas interações, de modo integrado e permanente, por exemplo, a partir da criação de um conselho dedicado ao tema, composto por todas as agências, teria um grande impacto na política de pesquisa em saúde. Outra característica dessas organizações de fomento à pesquisa em saúde pelo mundo afora é a existência, em várias delas, de institutos e outros tipos de unidades como componente de sua estrutura, além de realizarem o fomento a grupos externos a elas. Penso que a Fiocruz poderia ter um papel central no aperfeiçoamento e implantação dessas propostas. Penso ainda que aprofundar o conhecimento sobre o perfil da pesquisa em saúde no país é um requisito importante na construção de uma política para ela. Eu acredito que, para isso, a Fiocruz também está em posição privilegiada. Por exemplo, atualmente, o nosso conhecimento sobre os fluxos de recursos financeiros para pesquisa em saúde é grandemente insatisfatório. Até onde eu tenho conhecimento? Próximo, por favor. Houve uma interessante... Essa é a Fiocruz, não é? A importância da Fiocruz pela sua projeção nacional e internacional. Próximo. Até onde eu tenho conhecimento, houve uma interessante iniciativa em 2006, liderada por pesquisadores do Instituto de Medicina Social da UERJ, de construir um modelo para acompanhar esse tema, que foi, infelizmente, descontinuado. Sobre esses e outros aspectos, sugiro com entusiasmo que a Fundação Oswaldo Cruz abrace essa tarefa. Há uma conhecida anedota que postula que prospecções em ciência e tecnologia costumam nos transformar em um expert que saberá amanhã que as coisas que ele previu ontem não acontecem hoje. De qualquer modo, a partir do esquema geral proposto anteriormente... Próximo, por favor. Arrisco sugerir alguns caminhos que me parecem portadores de futuro numa agenda de pesquisa para a saúde no Brasil. No campo da pesquisa biomédica, um dos grandes desafios tem sido a dificuldade em decifrar a complexidade das enfermidades que cada vez mais se colocam como responsáveis por grande parte da carga de doenças em todo o mundo. E uma das propostas que se colocam para superar essa dificuldade é a da substituição de modelos animais por modelos humanos e de experimentação nas etapas pré-clínicas. O desenvolvimento desse tema muito provavelmente crescerá de importância nos próximos anos e será indispensável o balanceamento dos impactos éticos envolvidos. Em outra vertente, os caminhos abertos pelas tecnologias de edição de genes, bem como o avanço no conhecimento dos mecanismos de diferenciação celular, oferecem larga estrada para a pesquisa biomédica. Esses desafios são globais e a nossa inserção na dinâmica científica global implicará numa adequada seleção de alvos articulados com a nossa nosologia. A recente participação da biomedicina brasileira no surto de Zika é um bom exemplo dessa adequação. No terreno da epidemiologia, o grande desafio nos tempos à frente parece ser a utilização de Big Data como fonte de dados para a pesquisa. O desafio está não apenas no aperfeiçoamento de tecnologias capazes de garantir a qualidade das informações dessas bases de dados, aos requisitos da investigação científica, como também a construção de uma regulamentação ético-legal capaz de beneficiar a ciência sem colocar em risco os direitos individuais da cidadania. A esse respeito, vale mencionar que há, está tramitando hoje no Congresso Nacional, são dois projetos de lei, um na Câmara e um no Senado, tratando do uso de dados individuais para várias finalidades. E houve a constituição de uma pequena força-tarefa aqui da Fiocruz, da Academia de Ciências, e que conseguiu colocar o tema da pesquisa com o Big Data, que estava inteiramente fora do texto desses dois projetos de lei. E até agora temos tido sucesso, efetivamente foi incluído no projeto de lei da Câmara. E acho que esse é um... Já que Jandira está aqui, deixo um recadinho para ela, para ficar de olho nele. E outra clave, entendo que a epidemiologia brasileira vem mudando de patamar com a disseminação de estudos de coorte, desde a pioneira coorte de nascimento de Pelotas. No meu ponto de vista, esse caminho está longe de estar esgotado e deve continuar a ser trilhado. Uma das principais marcas das ciências sociais nesse século tem sido uma avassaladora incorporação em seu repertório de dimensões sociais outrora menos valorizadas. Essas dimensões, tais como gênero e etnia, cada vez mais se articulam com outras mais assentadas, como, por exemplo, classe social e religião, para uma melhor compreensão do fenômeno social, em especial sobre saúde. Para os estudiosos da determinação social da saúde e da doença, essas aquisições são essenciais e tendem a balizar o futuro de suas investigações. Para o passo com a crise do estado de bem-estar social, os sistemas públicos universais de saúde estão sob ataque há bem 30 anos ou mais. Não é só no Brasil que o SUS está sob ataque, é no mundo inteiro. O sistema de saúde inglês, que é uma das joias da coroa, não da coroa britânica, mas da coroa do filme do Ken Loach, do Espírito de 45, também está sob ataque desde a assunção ao poder da baronesa Thatcher, já há muitos anos. Só que lá a resistência é muito maior, porque a ideia do Sistema Nacional de Saúde, ele teve um período de glória durante muitos anos, desde 1947 até a Thatcher. Enquanto aqui no SUS, o nosso Sistema Único de Saúde passou a ser atacado assim que a Constituição foi estabelecida. Recordo que logo depois da promulgação da Constituição, quando se foi discutir o capítulo da Seguridade Social nos seus aspectos mais de regulamento, 30%, onde estava proposto que 30% do orçamento da Seguridade Social fosse passado ao Sistema Único de Saúde, por orientação do então presidente Zé Sarney, isso foi retirado da pauta e foi a primeira cacetada que o Sistema Único de Saúde tomou lá na sua raiz. Bom, por outro lado, entenda que no Sistema Único de Saúde existem espaços de aperfeiçoamento, avanços que não foram logrados, mesmo nos melhores tempos de sua gestão. Lígia Bahia tem frisado esse aspecto permanentemente e eu acho que ele é da maior relevância. Quer dizer, o SUS tem problemas que foram, quer dizer, mesmo os avanços feitos não foram avanços que conseguiram, digamos, compreender a extensão em que eles deveriam ser realizados. Mas acho que, não tenho a ilusão de que a pesquisa seja capaz de isoladamente reverter essa tendência, mas acho que aos pesquisadores no campo dos sistemas e políticas de saúde, cabe hoje e caberá amanhã fornecer aos atores políticos as evidências necessárias, tanto a defender o SUS dos ataques de seus adversários, quanto de colaborar com os seus defensores a superar as suas notórias deficiências. Nos dias de hoje, nos que virão, uma política de pesquisa para a saúde, seja no Brasil ou em qualquer parte, deve conter um capítulo específico para os desafios éticos cada vez mais presentes. As inovações no campo da saúde, fundadas em bases científicas, são cada vez mais frequentes e, de modo geral, resultam em importantes benefícios potenciais às pessoas. Mas essa trajetória não tem sido isenta de desafios no campo da moralidade. Em particular, mas não exclusivamente, a intersecção dos caminhos da pesquisa biomédica com a apropriação de suas descobertas pela indústria e pelos serviços faz com que aquela pesquisa caminhe cada vez mais no fio da navalha em relação a desastres morais. Mas também na pesquisa clínica epidemiológica há avanços notáveis que exigem reflexão ética. Com a emergência da chamada pesquisa translacional, é necessário desenvolver mecanismos capazes de mitigar a existência do que seria um imperativo translacional que dê conta dos problemas colocados por essa translação. Não apenas nos problemas embutidos no objeto e na metodologia da pesquisa, mas também no olhar de seus autores com relação ao destino de seus resultados. O próximo, por favor. Isso é uma pesquisa de alguns anos atrás de um cidadão que se dispôs a mapear ou a descobrir indicadores precoces para a doença, indicadores genéticos, biológicos para a doença de Alzheimer, para essa demência específica. E ele encontrou indicadores antes dos 40 anos que poderiam, digamos, sugerir uma probabilidade do desenvolvimento da doença. pesquisa absolutamente razoável, correta, importante para o avanço do conhecimento. Mas qual é o problema? É que, ao publicar essa pesquisa, o pesquisador, ao mencioná-la para os órgãos de imprensa, etc., ele mencionou a possibilidade de um exame diagnóstico capaz de, antes dos 40 anos, dizer se o cidadão teria chance maior. Eu pergunto, isso é ético para uma doença que não tem nenhuma alternativa terapêutica? Você dizer a um cidadão que ele vai passar os próximos 20 anos ou 30 anos esperando ou não adquirir a demência? Problemas como esse não têm sido... Isso eu acho que decorre dessa... Isso é o que eu chamo do imperativo translacional. Evidentemente que o vínculo entre o avanço do conhecimento e a apropriação pela indústria e pelos serviços é fundamental. Mas é preciso que se tenha um balizamento dessa translação para se poder, enfim, andar num caminho mais firme do ponto de vista ético. A transformação acrítica de pesquisadores em inovadores ou, eu poderia dizer, em pesquisadores empreendedores, ao encurtar ou mesmo eliminar a distância entre as regras do fazer científico das regras do fazer industrial e comercial, pode levar a graves problemas, tanto na integridade científica, a hoje uma epidemia de retratações de artigos científicos em todo o mundo, em parte também por esse problema que eu estou colocando, quanto pode também, digamos, ferir a legitimidade ética de certas utilizações de seus resultados. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.